Olá, bom dia! Meu nome é Eliane Ferreira, eu sou revendedora da Boticário. Eu quero aqui mostrar pra vocês um produtinho novo da Boticário, que é o aromatizador. Ele também é um umidificador e difusor de ambientes, tá? Então eu quero aqui mostrar pra vocês, ele é edição limitada, então vocês que querem um, gente, corre lá que ainda dá tempo. Esse mês, né, de agosto, ele ainda tá no catálogo, talvez mês que vem não tenha jamais, então corre lá, peça já o seu. E ele também tem aqui a essência, tá? Que também vende, pode estar comprando junto ou separado. No caso, esse mês, você comprando os dois, sai na promoção. Ele sai por R$132,00 o kit, tá? Então assim, tá bem em conta, porque no preço normal, só o umidificador, né, o aromatizador, ele é R$129,00, né? Então praticamente tá sendo de graça a essência, tá? Então aproveite a promoção, já adquira o seu kitzinho top, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como ele funciona. Então vamos lá, meninas? meninas e meninos. Coloca aqui o kitzinho. Ele vem com o cabinho, ó, tá? Porque ele funciona somente ligado na tomada, tá certo? E assim, gente, não vem o cabinho, né? Então a gente tem que pegar um cabinho de telefone, de celular, de carregador de celular, né? pra encaixar aqui, ó, essa parte aqui, ó, tipo USB, tá? Ele vem aqui dentro desse saquinho. Muito foco, né, gente? Muito lindinho, olha. E aqui dentro tem o manual, tá? E também tem um refio aqui, ó. Que eu vou explicar pra vocês como que funciona, tá? Então aqui na caixinha, já vem falando que ele é um modificoar, né? Tem capacidade pra CML de água, iluminação colorida em LED e a conexão USB, tá? Então vamos lá. Ele é super leve, gente. Bem leve mesmo, pra você carregar ele tranquilamente. E aí a gente vai abrir aqui, ó, né? Aqui onde vai a água. A Cris pede pra tirar essa parte aqui, ó. Deixa eu tentar rodar essa aqui. Durinho. A gente não conhece muito da medida de quebrar, né? Mas super fácil, gente. Eu coloquei muita força aqui sem necessidade, tá? Achei que sai essa parte toda aqui. Não sai, ó. É só essa aqui, tá? Essa parte que encaixa aqui, ó. Deixa eu ver. O que eu enxergo não? Enxerga. É, tem um esquema aqui de encaixar e desencaixar. É só girar, ó. Acho que agora deu pra ver, né, ó. Bem fácil. E aí, meninas? Aqui vem já um algodãozinho, né? Esse outro aqui que veio é um refio. Aí você deixa guardadinho. Tá? Quando precisar. E aí, o que que ele fala? Aqui vai 100ml de água, tá? Vou até colocar aqui a água já. No caso, se você quiser umidificar o seu ar, você vai deixar só com a água. Não vai colocar a essência, tá? E aí, o que eles pedem aqui no manual, gente, depois vocês, quando vocês compram o seu, vocês veem direitinho. Mas aqui eles falam pra deixar esse algodãozinho aqui, ó. Deixar não, molhar ele. Ó. Vou só colocar ele aqui dentro da água, ó. Deixa eu dar uma molhadinha. Só uma molhadinha, gente. Não é pra deixar lá meia hora. Tá bom. Pronto. Molhou. A gente vai voltar com ele aqui pro lugar, ó. Onde estava. Vamos colocar aqui de volta pra fechar. Gente, é muito simples. Muito simples, tá? E aí, agora a gente vai sim colocar a essência. Tá? Pra quem quiser o aromatizador de ambiente. Esse aqui é também da Boticário. Cheirinho de jasmim. Eu acho ele muito gostosinho. Mas eu acredito que você possa usar qualquer essência, tá, gente? Não tem por que não usar, né? Que no caso a gente vai somente colocar as gotinhas da essência aqui. Então pode ser qualquer uma da sua preferência, né? Mas aproveite a promoção, né, desse mês e compre já o kit. Ele é um conta-gotas. Ele é muito cheiroso. Muito gostosinho mesmo. No manual, tá dizendo pra colocar 15 gotas, tá? Eu acho que a gente pode colocar 5, 10, 15. Depende do cheiro que você quer no seu ambiente, né? Eu acho que quanto mais gotas, mais forte fica. Eu não sou muito daquele cheiro forte dentro de casa, sabe? Eu gosto daquele cheiro mais leve. Eu vou colocar um pouquinho menos, né? Pra testar. Se eu achar que tá muito fraco, aí depois eu vou colocar um pouco mais, tá? Mas no manual diz pra colocar 15 gotas, tá, gente? Então, olha, mulher. Ai, aqui eu vou pingar, vamos lá. Só pra mostrar pra vocês mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar 10? 6, 7, 8, 9, 10. Aí. Hum, é cheiroso, gente. E eu acho que até 15 chega a ficar forte, né? Vamos ver. Vamos dar aqui, ó. A essência. Ela é muito gostosa. Cheirinho maravilhoso. E aí, a gente vai encaixar aqui e fechar. Tá? Peraí, deixa eu ver se eu achar aqui certo pra ficar junto com a louco da Boticário. Aí. Prontinho. Muito fácil, né, gente? Não tem segredo. Aí a gente vai fazer o quê? O cabinho aqui, ó. Encaixa aqui atrás. Esse aqui eu peguei a fonte do meu celular. Acho que eu acredito que todo mundo tem uma fonte dessa em casa, né, gente? Vou ligar. E aí, vamos lá. Vamos testar aqui, gente, ó. Se eu apertar só... Não apertar, né? É só relar aqui, ó. Aí dá pra ver no vídeo? Deixa eu ver. Ó. Nossa, muito bom. Nossa, que cheirinho gostoso. Tá bem suave. Mas eu acredito que com o tempo ele ligado, ele vai ficar cheirinho maravilhoso sem necessidade de colocar mais gotas de essência. Ó. E aí, gente, repara que a luz muda de cor. Você viu que a luz em LED aqui fica mudando de cor? Olha. Viu? Olha que bacana. Se você não quiser que mude, que mudando a cor, aí você vai e aperta mais uma vez aqui, ó. Rela mais uma vez, né? Aí pronto, ó. Ele não vai ficar mais mudando de cor. Vai ficar ligado, tá? Ó. Muito legal, né, gente? E se eu, quando você quiser desligar, só relar mais uma vez. Desligou. Tá? Gente, maravilhoso. Acho que dez gotinhas de essência é tranquilamente o suficiente, tá? E é isso, gente. Pra fazer... Deixar ele só com um modificador. É muito bom também. Até pra mim, que eu tenho criança pequena, né? Eu quase sei ar seco. É maravilhoso, então, né? É só deixar com água pura, sem colocar as gotinhas de essência. Ligar e deixar... Vou modificar o ar. Certo, meninas? Então, gente, super amei. Super aprovado. Vou ligar aqui de novo. Vou deixar ele ligado no colorido. Ops. Aqui no manual de instrução, também fala pra deixar ele no lugar, não perto das coisas. Porque conforme ele vai ficando ligado muito tempo, pode ser que mole, né? Algo que você não queira que mole. Então, deixa num lugar assim... Ele sozinho, né? Vamos dizer. Mas, gente, eu gostei, viu? Muito bom. E também não pode ficar muito perto, né? Tipo, ó... Eu tô aqui com a cara nessa fumaça. Porque tá muito bom o cheiro. Mas não pode ficar assim o tempo todo, que vai fazer mal pra nossa saúde, né? Muito bom, gente. Super aproveito. Olha. E pra confirmar aqui, meninas... Pra vocês, meninas e meninos... Esse mês de agosto, até dia 14 de agosto, gente, ó... Correm, correm. Tá aqui, ó... A promoção. Levando os dois, sai por R$134,90, tá? R$134,90. Então, você vai ter economia de R$49,90. Olha aí, gente. R$50,00 de economia. Tá bom? Então, aproveitem, tá? Porque ele fora da promoção, você vai pagar quase R$200,00, né, gente? Então, assim, ó... Bora economizar, né? E ter esse queridinho aqui dentro de casa, gente. Super amei. Super aprovado. Deixa um like aí no vídeo. Compartilha. Deixa as suas perguntas, suas dúvidas. E até o próximo vídeo, gente.